Não sou de se encosta não Falaste de mim, não sabes Não sou de se encosta não Falaste de mim, não sabes Foi só minha vida, distante de vós Pro coletivo, não falo pra dois Copia da estado, afogado dos tons Não dou com falso, vixoto bem longe Deixa ele vir, pois se traga, mas deixa Eu atropelo, vos deixo contra o esconde Trouxeram bife, não tava com fome Trata colocado, ninguém se mexe Sexto apoiado, começo a rezar Tomara que dole em cima, viz oeste Tarde demais, pelo vivo, só suple Venho, diz esse, dono do game Game gira, gira, mãe da tendone Da coroa, previsória, anos fortes Não sou de se encosta não Falaste de mim, não sabes Não sou de se encosta não Falaste de mim, não sabes Tchim, 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 tchim Foi, ok, foi, é assim Let's go, foi Quando tu dorme, dorme todos com sono Quando é que vou alcançar o teu torno O cão lá da caravana não para Vão pro recreio, aluno da primária Forças de guarda, segura a lição Eu não sou muito pra dizer que somos Não deixo vestígio nesse que arrasto Contigo já não fecho nenhum trato Tua fé me lamenta pelo estrago Toca Buda, me bloqueia a memória Deixando o paralítico sem história Que eu sou gangue, foda, chama lendário Acabei contigo, eu sou bem criticado Não sou de se encosta não Tchim, 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 tchim Go Falaste de mim, não sabes Tchim, 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 vai Não sou desse encosta não Falas de mim não sabes Vem me record Vem me record